E essa daqui é a Nifomédia, aquele plano fácil pra você ter e sempre útil quando você precisa, não é verdade? Bom, é fácil, simples, sem burocracia, tecnologia, plano moderno, principalmente, injusto, né? Bom, a gente só paga quando usa. Paga quando usa, paga muito pouco, através da tabela de convênio, uma pequena taxa anual, você faz um plano pra sua família ou um plano individual, de acordo com a sua necessidade. E o mais importante, né? Faz a prevenção da saúde. Tá sempre podendo fazer as consultas, os exames. Ele falou que você paga pouco quando usa e eu quero exemplificar, Marcos. Bom, isso é simples, olha só, olha só o grande, a vantagem econômica, é saúde para o seu bolso e a sua saúde. Então, pra fazer um visite de prevenção, a gente come bastante, gosta de beber, de comer, pode comer à vontade, festa de julina, quentão, pipoca, né? Milho verde, maravilha, aproveite, aproveite as festas de julho e faça a prevenção também. Por exemplo, o exame de glicemia, que no mercado, no exame de laboratoriais, no mercado de 40 a 50 reais, no particular, para a lipomédia, nos principais laboratórios, são mais de 15 mil recursos pelo país, olha só, o associado vai pagar no máximo, no exame de glicemia, 3 reais e 92 centavos. Bom, 3 reais e 92 centavos. É menos que muito quentão que vão beber aí, Ju. Com certeza, era o que eu ia falar, viu? E ele falou de mais de 15 mil laboratórios, os laboratórios são de ponta, a gente teve até a oportunidade de mostrar alguns deles no Shop Tour, tá? Você que viu, foi privilegiado, se você não viu, dá uma ligadinha, conheça a rede credenciada da Nipomédia. Estão aqui, sempre os consultores para te apresentar o plano, não é? Exatamente, são franqueados da Nipomédia e profissionais altamente treinados, estão aguardando a sua ligação. De segunda a domingo, das 8h à meia-noite, Avenida Brasil, 1246, e o telefone? 3068-2622. É a Nipomédia. Imbatível.